Do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, líder, acabei de falar de rap, conectou, líder do maior grupo da história do rap nacional. Dois almos na lista dos 100 melhores discos brasileiros pela revista Rolling Stone. Com vocês, Mano Brown. No final dos anos 80, o movimento hip-hop ganhou o centro de São Paulo, lá na Estação São Bento. Artistas como Nelson Triunfo inspiravam muitos jovens, entre eles Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e Kylie Jay, que em 1988 montaram os Racionais MCs e a partir daí mudaram a história da música brasileira. Com influências de Tim Maia, Public Enemy e Malcolm X, o famoso ativista pelos direitos dos negros americanos, os Racionais e suas letras evidenciavam a desigualdade social, o racismo, a violência e o cotidiano das periferias. Mesmo sem tocar na rádio e aparecer na grande mídia, a força das suas músicas popularizaram o rap e chegaram em todos os cantos do país. Óbile do Brown veio do samba, na época que Pedro Paulo Soares Pereira tocava repique de mão e fazia batidas inspiradas no funk norte-americano. Esse som aparece também em seu disco solo, Boogie Nye, indicado ao Grammy Latino como melhor álbum de 2017. Tchau! 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 E aí